Fala galera que se liga no Facebook da Tribuna, a gente está aqui na Vila Capanema, palco do clássico de amanhã entre Paraná Clube e Atlético. O Paraná Clube está pronto aqui para fazer o seu último treinamento antes da partida. Um dia de novidade do Paraná, o Paraná confirmou a contratação do goleiro Thiago Rodrigues, que é revelado nas categorias de base do Paraná Clube e acabou voltando. Isso é indicativo que o goleiro Luiz Carlos não deve mesmo reunir condições de estar em campo amanhã contra o Atlético e o goleiro Hugo, que não foi bem diante do União, deve voltar para o banco de reservas. A equipe do Paraná, o técnico Wagner Lopes, deve fazer algumas alterações. O volante Leandro Villela deve ter condições de voltar ao time depois de se recuperar de dores na coxa e também pode ter uma mudança na zaga com o Raias indo para entrar do Charles. Mas são mudanças que só vão ser confirmadas momentos antes da partida. Mais informações você pode acompanhar no nosso Facebook, nas nossas redes sociais e também no site da Tribuna. E também o Atlético, adversário do Paraná no Clássico, está treinando agora no CT do Caju e a repórter Juliana Fontes está lá. É isso, né, Ju? Valeu, Luiz, pelas informações sobre o Paraná Clube. Se você está aí na Vila Capanema, eu estou aqui no CT do Caju acompanhando o último treinamento do Atlético que inventa amanhã o Paraná Clube. O Atlético que foi o único time da capital a estrear com vitória no Campeonato Paranense e ganhou por 2x1 do Maringá no último sábado na Arena da Baixada. Mas o técnico Tiago Nunes não considera que o Atlético seja favorito porque largou o pé direito no Campeonato Estadual. Ele disse que o Paraná Clube na última quarta-feira contra o União fez uma partida típica, enfrentou um gramado difícil, enfrentou uma longa viagem e que por isso o clássico vai ser um clássico como a gente espera, sem favoritos. Mas o time provável do Atlético ainda não está definido, não se sabe quem exatamente vai jogar porque, como o Tiago Nunes disse, o Fernando Diniz, coordenador de futebol e técnico do time principal do Atlético, gosta de fazer o elenco girar. Então atletas que podem se sair bem no time de aspirantes, podem ser chamados para o time principal e aqueles que também no time principal estão e podem importar o elenco de aspirantes, podem descer também para a categoria sub-23. Então é isso. Essas foram as informações de Atlético e Paraná para o clássico de amanhã, o jogão de bola pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. Você acompanha todas as informações no site da tribuna, nas páginas da tribuna, nas bancas amanhã e todas as informações nas nossas redes sociais. Se liga lá que tem muita informação para você. Se liga lá que tem muita informação para você.